Salve, salve, galera! E aí? Vou fazer um short aqui rapidinho, né? Fiz um vídeo após o jogo e tal, né? Mas ficou sem áudio, né? Por causa da porra do fone, né? O caralho do microfone lá também. Parece jogar essa porcaria do lixo. Peço desculpa pra vocês, tá? Fiz um vídeo sem áudio, tá? E... E... E aí, né? Eu... Dei as notas pros jogadores, né? Destor nota zero, né? O... Igor Gomes dei nota seis, o... O... Caleri nota... Cinco e meio. No sino nota... Cinco. E o resto dei nota zero, tá? E o resto dei nota zero. É... É... Aí... É por isso... E o Rogério Senni também dei nota zero, né? Porque é um péssimo. Isso não é técnico, não é treinheiro. Quer inventar, sempre quer inventar. Então é isso. Aí... É... Não deu certo o... O vídeo lá com... É... Eu achando que ia tá certo, mas... O caralho ali do microfone. O cara do microfone ali. Do... Do fone ali. Do presta, né? Aí eu peço desculpa pra vocês, tá, galera? Peço desculpa pra vocês. Bom... É... Eu vou postar esse vídeo. Esse short, né? Já já. Tá? E... Qualquer coisa, viu? Mas com mais short, ou mais vídeos aí. Pra vocês, tá bom? É... Compartilha esse short aí. Deixa o like também, né? Comenta aí embaixo que vocês acham. Deixa o like e... É... Qualquer coisa, viu? Com muito mais short. Com mais short, ou... Mais vídeos pra vocês, tá bom? Valeu. Boa quarta-feira. E até a próxima galera. Tchau, tchau. Até mais. Boa quarta-feira a todos aí.